E se for uma viagem mística, eu quero caminhar até o meta Sei que você vai me deixar nesse limbo de lembranças Nosso amor é um uísque que cola neste canto de um velho motel Não importa, abrirei uma outra porta que me leve embora deste lugar Reciclei os seus adeus, caminhei horas no frio pra poder me livrar do seu olhar Tua camiseta, teu perfume são instantes de verdade antes de mudar a história de vez Lentes rosas pra poder me ver livre e solta, sou com muita fé Cielo de frato, o son balata O son balata que vira batuque É papá na cara, música sagrada que nebrega Perdonami, porque não sabrei Ainda a dir-te quem sou Se fosse assim, simples, já avrei Resposta a todos os dúbios que encontro Mas tu tens a me entender, a tirar os filtros E me leis dentro como livros E tem as palavras giustas da dir-me Quando te espogli, são fogos nossos vestidos Lasci uma piega na minha página, é prima de revestir-te Lentes rosa, pra poder me ver livre e solta Sou com muita fé Ulele, ulele, ulele Ulele, ulele, ulele Ulele, ulele, ulele Ulele, ulele, ulele Cheiro de prato, o som da lata O som da lata que vira batuque É tapa na cara, música sagrada que nebrega Lentes rosa, pra poder me ver livre e solta Sou com muita fé E passa al prossimo capitolo L'estate arriva, tu sei riva Amici partono, ti lasciano da sola Senza una guida Ballando salsa, baciata, mi afferri coi ferri Mario nel bario se ti perdi L'entrata armata alla banca dei miei sentimenti No, no, no